Nos termos do parágrafo 2º, nós temos o homicídio denominado pela doutrina de híbrido. Giovanni, que diabo é um homicídio híbrido? É um homicídio que é, ao mesmo tempo, qualificado e privilegiado. Essa ideia de homicídio híbrido, ou homicídio que é, concomitantemente, que é, ao mesmo tempo, qualificado e privilegiado, embora não esteja previsto no ordenamento penal, é uma ideia recepcionada pela nossa jurisprudência. Tanto o STJ quanto o STF não só reconhecem a existência de um homicídio híbrido, reconhecem a possibilidade do homicídio ser, ao mesmo tempo, qualificado, quanto aos meios ou modos de execução e privilegiado quanto à motivação, como também dizem que o homicídio híbrido não pode ser reconhecido como crime hediondo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto